O pastor e deputado federal Henrique Vieira fez uma fala devastadora lá no Congresso durante um debate sobre o fim do casamento homoafetivo. Eu quero ouvir com vocês aqui e debater alguns tópicos porque ele traz aqui considerações bem importantes sobre isso. Vamos ouvir juntos aqui pastor e deputado Henrique Vieira. Ouçam. Foi esse tipo de movimento religioso que inclusive matou Jesus. Então para dialogar com milhares de pessoas cristãs que sofrem por causa do fundamentalismo, olha que curioso, falam em modelo bíblico de família. Bem, vamos lá. Estão se referindo ao modelo de Abraão? Um marido, três esposas, mais concubinas. Ou é o modelo de família do rei Davi? Um marido, oito esposas, mais vinte filhos. Ou é o modelo de Salomão? Um marido, setecentas esposas, trezentas concubinas. Ou seja, nem do ponto de vista teológico bíblico faz sentido. Vamos lá. Uma proposta. Vamos pegar o texto de Levítico? É proibido compartilhar a mesma cadeira com mulher menstruada. Qual a próxima ideia? Transformar isso em lei? Vamos pegar um texto isolado de Levítico e vamos transformar em lei? Bem, bater no escravo ou deixá-lo morto é proibido. Então tem um texto lá do Êxodo que, em tese, regula sobre a escravidão. Qual é a próxima ideia dos senhores? Pegar um texto bíblico isolado e regular a escravidão no Brasil? Ou então, apedrejar mulheres que não forem virgens no dia do casamento? Está em Deuteronômio. Está escrito. Em nome do está escrito. Pega um texto descontextualizado, usa como pretexto e alimenta o próprio ódio. Eu entendo que a Constituição é suficiente. Não tem que fazer debate bíblico para o conjunto da população, porque tem milhares de pessoas que não creem na Bíblia e não devem ser obrigadas a crer. E devem ser respeitadas, acolhidas e amadas. Mas eu quero dizer que, até do ponto de vista bíblico, esse tipo de interpretação é absolutamente equivocada. Porque fé, que não é filtrada pelo amor, fé que não passa pelo teste do amor, fé que não se submete à capacidade de amar, para mim é em vão. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Então pega texto bíblico, sem contexto, monta uma doutrina, violenta pessoas, desrespeita o Estado laico, desrespeita a diversidade, desrespeita a Constituição. Quer ler a Bíblia dessa forma? Eu acho, sinceramente, teologicamente decadente essa leitura. Essa fala é devastadora por muitos sentidos. O primeiro deles tem a ver com o modo que ele apresenta as contradições que existem no interior da Bíblia. A gente tem que entender aqui que a própria palavra Bíblia quer dizer em grego livros. Então assim, a Bíblia é uma coleção de livros. Um livro em grego é bíblos, mais de um livro é Bíblia. Então assim, é uma coleção de livros e que muitas vezes foram escritos em épocas totalmente distintas e que trazem conjuntos de valores ou reflexões ou propostas de sociedade ou propostas de normas de convivência de épocas diferentes, em momentos diferentes, em contextos diferentes. Então o que as pessoas fazem é tentar encontrar ou tentar ler a Bíblia com um olhar atual para um livro que é da Era do Bronze e tentar transplantar códigos de conduta ou códigos morais ou normas sociais para os dias de hoje. E é claro que isso vai criar um choque tremendo, porque na Era do Abraão, se é que ele existiu, na época do Abraão, do Davi ou do Salomão, figuras que podem ser simplesmente figuras fictícias para representar ali a jornada do povo hebreu, tentar transplantar esses códigos para os dias de hoje não faz o menor sentido. E igualmente também tentar transplantar os códigos propostos por Jesus, as ideias propostas por Jesus. Embora possa ter ali um núcleo de mensagem que possa ser adotada de maneira atemporal, talvez, mas muitas das normas dizem respeito ao século I, na Judéia, na Galileia, em relação a um contexto totalmente distinto do que é o contexto do Brasil dos dias de hoje. Mas essa leitura fundamentalista é mais do que uma proposta religiosa, mas é uma proposta para a sociedade e para a política também. A nossa grande preocupação nos últimos anos, além da tomada militarista, esse discurso pró-ditadura, esse discurso pró-ruptura institucional, também tem a ver com essa tomada de um discurso religioso fundamentalista na política e como isso pode impactar não apenas as vidas dos fiéis, porque isso é uma coisa, não é uma escolha que a pessoa faz, pertence a uma vertente religiosa qualquer, a pessoa adota essa posição, adota essa visão, como eu falei recentemente sobre isso aqui, sobre celibato, sobre abstinência sexual, a pessoa adota aquela posição, ela segue aquela norma porque ela quer seguir, mas isso não significa que as demais pessoas que não fazem parte dessa vertente religiosa tenham a obrigação de seguir essa doutrina. Tanto que, na verdade, o grande embate que se deu ao longo dos séculos no Ocidente, ou no Oriente também, mas no Ocidente principalmente, foi a imposição de normas religiosas, no caso do catolicismo, a pessoas que não queriam seguir aquela prática. Então, assim, havia um tipo de intolerância religiosa que é, se você não segue a nossa visão de religião, você ou é exilado, ou é perseguido, ou é queimado na praça pública. Então, assim, havia uma perseguição que levava, inclusive, à execução de hereges, execução de bruxas, execução de pessoas que discordassem ou confrontassem a Igreja Católica. Só é importante mencionar isso porque essas contradições entre mensagem bíblica, entre comportamento dos fiéis, essa dissonância que havia na religião foi um dos pontos principais que me levou a me afastar da religião inicialmente. Eu era católico, você sabe disso, eu era católico, frequentava missa, sabe, todo domingo, cheguei a pensar, inclusive, a ser padre, mas depois eu mudei de ideia porque comecei a pensar sobre essas contradições. Essas contradições me levaram a refletir sobre o que era o texto bíblico, o que era a mensagem do catolicismo, o que era a mensagem dos religiosos, ou de muitos religiosos, pelo menos, porque muitos deles têm uma visão muito próxima dessa que o pastor Henrique Vieira critica. Por exemplo, quando eu escrevi esse livro aqui, O Rei dos Judeus, que é um romance histórico inspirado na história de Jesus, foi justamente para tentar extrair o que seria de real, o que seria de histórico na narrativa bíblica evangélica de Jesus, e quem seria esse homem real, concreto, chamado Jesus, ou Yeshua, que seria na versão em hebraico. Então, quem é essa pessoa e o que ele realmente dizia? E é claro que, para isso, muitos historiadores investigaram os textos evangélicos, investigaram outros documentos para tentar extrair a mensagem, a essência da mensagem de Jesus, que sempre foi de amor, que sempre foi de tolerância, que sempre foi de respeito ao próximo, que sempre foi de acolhida dos mais debilitados, dos mais fragilizados, dos humilhados. Então, sim, Jesus, tanto o histórico quanto o bíblico, é uma figura que está associada à opressão, é alguém que enfrentava a opressão que estava dos lados oprimidos. E não é, na verdade, o que corresponde hoje à mensagem evangélica em muitas vertentes evangélicas, pelo menos. O que a gente vê é uma linguagem de opressão, de apontar o dedo para o outro, de julgar os demais, de tentar estabelecer, como eu falei, mais do que uma proposta religiosa, tentar estabelecer uma proposta política, e que vai, sim, impactar na vida dos demais. E aí entra o segundo elemento, que é fundamental da fala do Henrique Veira, que tem a ver com o Estado laico, tem a ver com o tipo de mundo no qual a gente vive, o tipo de sociedade, o tipo de sistema político no qual a gente vive, e que prevê que, tudo bem, você tem o direito de seguir sua religião, você tem o direito de ser evangélico, de ser fundamentalista religioso, inclusive, mas a sua religião, ela não é uma religião estatal, ela não é uma religião que vai determinar o que os outros devem pensar, e ela não deve servir de norma para estabelecer leis, estabelecer, sabe, um padrão normativo para que as demais pessoas vivam. Então, sim, eu não devo ser obrigado, eu, um ateu, alguém que não tem religião, alguém que não acredita em Deus, não tenho nenhuma obrigação de seguir normas religiosas, de seguir práticas religiosas, de seguir visões religiosas, e que vão determinar o modo como eu tenho que viver a minha vida. E aí isso vale para outras vertentes, porque você tem vertentes mais radicais e mais moderadas, você tem religiões que são muito mais flexíveis. Quem é de uma religião flexível deveria ter o direito de poder, inclusive, por exemplo, vamos supor, um homossexual, casar com uma pessoa do mesmo sexo, e construir família, e ter o seu patrimônio, ser protegido pelo Estado, porque essa pessoa não precisa seguir as normas supostamente religiosas que alguém defende. Então, isso é importante ressaltar. O mundo no qual a gente vive, que foi uma grande conquista do luminismo, inclusive, que foi essa cisão entre Estado e Igreja, que foi esse ponto crítico de ruptura, que é quando, olha só, vocês do clero não vão determinar como as demais pessoas vão viver. Essa ruptura foi essencial para o mundo no qual a gente vive hoje. Então, o que o pastor Henrique Vieira está falando não é nada mais do que o óbvio na sociedade no qual a gente vive. Essas pessoas não podem determinar o que as demais vão fazer. E isso passa por outras questões essenciais, não apenas pelo casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas também sobre a questão do aborto, mas também sobre outras questões envolvendo direitos de minorias. Essas pessoas não devem ter o pitaco de determinar o que os outros podem ou não fazer. Isso vai passar, obviamente, e é inevitável que seja, por normas coletivas estabelecidas com base em costumes das pessoas, mas que seja minimamente razoável para prever que, olha só, tem pessoas que estão fora disso e elas também devem ser contempladas. É assim que funciona uma democracia representativa constitucional. A Constituição seria alíquo de normas para proteger, inclusive, minorias. Há uma visão equivocada de que a democracia é simplesmente a ditadura da maioria, ou seja, aquilo que a maioria quer é a lei. E não é assim que funciona. Você tem o voto popular, você tem a decisão da maioria, mas, além disso, você tem direitos, direitos e liberdades previstas na Constituição, por exemplo, ou na legislação, de modo a resguardar também direitos de minorias. Ou seja, a maioria pode escolher, mas a minoria também tem proteção. A minoria também tem algum tipo de voz, algum tipo de representação e algum tipo de defesa. Então, nesse sentido aqui, mesmo se o Brasil fosse majoritariamente evangélico, fundamentalista religioso, ainda assim, com base na lei brasileira, com base na Constituição brasileira, as minorias também têm o direito de livre escolha de religião, livre expressão de religião, ou de não religião também. Então, a fala dele é muito importante, porque vem de um religioso, e aí, claro, que isso também é revestido por um peso muito maior do que de um ateu falando sobre esse tema, falando sobre Jesus. É claro que um religioso apontar o dedo e falar assim, olha, vocês religiosos, como eu, vocês estão falando bobagem? Então, isso dá um peso, sei lá, um certo valor de autoridade para ele. Mas, por outro lado, é importante que a gente reflita sobre isso. Todos nós reflitamos sobre isso, mesmo quem não é cristão, mesmo quem não é evangélico, para você entender o modo como essas pessoas manipulam o texto bíblico para intenções que não são positivas, que não visam, inclusive, seguir a mensagem de Jesus, que era uma mensagem de tolerância e amor. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre essa fala do pastor Henrique Vieira, deputado federal, como é que você entende isso, como é que você entende esse uso que eles fazem da Bíblia, citações fora de contexto, pensar frases preconceituosas que estão, e há muitas delas, muitas cenas complicadas na Bíblia. Se você um dia parar para ler a Bíblia do começo ao fim, de cabo a rabo, você vai ver que é um texto bem complicado, tem coisas bem pavorosas, bem inaceitáveis ali, mas como é que você entende esse uso que fazem pensando frases fora de contexto para justificar opressão, para justificar perseguição de ideias contrárias, para tentar apontar o dedo para os demais. Me diga no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou a perder problema a força, e vou deixar também o link para o meu livro sobre Jesus, O Rei dos Judeus, um romance histórico sobre Jesus, e também na Amazon com desconto o meu livro sobre falácias lógicas e argumentação racional chamado Como Vencer no Debate Tendo Razão. Um forte abraço para você, se cuide por aí e até mais. Tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam. Tentam nos intimidar. Usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias verdades, nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia e com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICR.